Fala galera, Bob na área e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês e neste vídeo vou trazer aqui um unboxing de produtos enviados da China pela loja Gearbest, então roda a vinheta! Então é isso aí que tá o pacote, como vocês podem ver eu não fui taxado tá pelo pacote, eu já sabia já que a Gearbest ia me enviar esses brindes aqui pro canal tá? Pra quem não sabe que a Gearbest é uma loja muito famosa de tecnologia na China, onde eles tem produtos fantásticos por preços muito acessíveis tá? Então, esse pacote aqui eu já tava esperando ele tá? Se não me engano é um microfone e um bracelete aqui que eu vou estar apresentando aqui pra vocês, vou mostrar agora como que vem aqui ó, pode ver que é super bem embalado, muito bacana, vou abrir aqui pra vocês, como não tem o canivete aqui vai na faquinha de pão mesmo. Aqui o bichão, microfone condensador tá? Já faz tempo que eu tô querendo melhorar aqui a qualidade do canal e esse microfone aqui vai ajudar muito, vocês podem ver aqui é um microfone de muita qualidade e aqui no fundo do saco ainda tem, não tem nada, um bracelete aqui que é o Smart Bracelete i5 Plus tá? Compatível com Android e iOS. É, futuramente eu vou estar fazendo aqui uns revistas pra vocês tá? Dos dois produtos, mas por hoje mesmo vai ficar aqui só um box, vou abrir aqui ó, Desse lado aqui alguns manuais, Desse lado aqui o bracelete, Ó, já veio com carga, muito bacana, ainda quero estar estudando ele legalzinho pra ensinar tudo direitinho pra vocês, Muito bacana aqui ó, vamos abrir aqui agora o bichão aqui que é o microfone, Deixa eu tirar esse bracelete daqui, Open from here né, Abra por aqui, Deixa eu abrir aqui, Vou, Manuais, depois eu vou dar uma lida tá? Até parece que eu sei ler em chinês, mas, Muito bom, Tá aqui ó, o nosso bichão aí, E é muito top, Esse é o microfone condensador BM800, É um microfone muito potente, Eu já tinha visto alguns tutoriais na internet, Foi muito recomendado aí pelo parceiro aí Wesley né, do canal Locodroid, Os testes aí que ele fez desse microfone aqui me agradou bastante, Depois se eu procurar saber mais sobre ele, É um microfone super potente aí pra quem tem interesse, Custo baixíssimo tá, na loja GearBest, Eu vou tá deixando o link aqui na descrição, Com os preços também na descrição tá, Ó, aqui vem o suportezinho né, Pra você encaixar o microfone, Ele vem com esses elastiquinhos pra evitar vibração aqui na hora que você estiver gravando, ó, né, Vibração, Vem aqui também esse cabo aqui né, Eu não sei se vai ser compatível com o meu notebook, Porque o meu notebook não reconhece a entrada de P2, Então, ó, Essa daqui vai aqui no microfone né, Tudo bonitinho, E, por último, A almofadinha aqui, Que é pra dar um charme aí no microfone, E também, É, Aliviar os ruídos né, Do microfone. Então galera, Esse foi o vídeo de hoje, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou deixa o like aqui, Me ajuda bastante, Compartilhe com os amigos nas redes sociais, Se for novo por aqui se inscreva tá, Será muito bem vindo aqui ao canal, Por hoje eu fico por aqui, Um grande abraço do Bob, Eu fui, Falou, Tchau, Tchau.